de outros clubes que estavam assistindo e já me chamaram a atenção, olha, isso está errado o protocolo proíbe isso o protocolo diz que a gente não deve ter esse tipo de proximidade e aí eu comecei a pesquisar e vi que vários clubes, não só o Flamengo postam fotos de jogadores se confraternizando após vitórias em torneios eliminatórios, como Copa do Brasil por exemplo, ou partidas difíceis, jogadores se abraçando no vestiário e aí eu liguei para algumas pessoas e falaram, olha no vestiário não tem distanciamento no vestiário então assim, todos esses casos, todos esses relatos, me levam a crer que os clubes não tem a rigidez que deveria ter e eles começam a tratar o caso como se já tivéssemos passado da pandemia e não passamos da pandemia e os clubes tem jogadores infectados em seus elencos, que estão ainda assintomáticos e que estão no convívio do vestiário então assim, é muito difícil realmente o controle em função dessa falta de rigor lá no início havia um rigor agora não há mais antes de ir para a Porto Alegre tem que mostrar o campinho do Flamengo mais ou menos o que o Éboli já descreveu os zagueiros titulares e reservas imediatas estão fora o Hugo Souza pela atuação contra o Palmeiras deve manter a vaga os laterais titulares voltam a zaga passa a ser formada por Nogue e Natan já que o Otávio não está inscrito esse é o meio campo que enfrentou o Palmeiras Thiago Maia Gerson e Arrascaeta são jogadores do Rodízio e dá para formar um ataque com o Gabigol o Pedro e o Bruno Henrique o Jordi pode optar pelo Michael de repente para manter o Gabigol como centroavante enfim ganha até algumas opções para escalar o time é algo bem mais próximo do que a gente conhece como o time titular do Flamengo